Eu vou ensinar vocês a preparar uma mistura personalizada, onde o Rescue entra como parte do tratamento. Eu já separei aqui os florais, né? Quando você recebe a sua receita, você pode levar a uma farmácia de manipulação, mas para as mães que moram fora do Brasil, elas têm a opção de conseguir os estoques, que são esses concentrados, tá? E através desses concentrados, a gente prepara a mistura. Pode misturar a partir dos concentrados apenas uma garrafa d'água e tomar todos os dias? Pode, mas a forma mais econômica é esta, ok? Os resultados são os mesmos. Então, primeiramente, a gente vai colocar os florais. Nós vamos colocar duas gotinhas de cada floralzinho que está na sua receita, ok? Tomando cuidado para não tocar na pipeta, não tocar no vidro. Eu reutilizo esses vidros de 30 mililitros quando é para a nossa família, obviamente, né? A gente põe duas gotinhas de cada. Tem uns que já não tem mais, quase. Qual que é esse? Chestnut Bud, que é o que serve para aprendizados, para a gente sair de ciclos. E o Rescue, quando ele entra na fórmula, nós usamos sempre quatro. Pronto, tá pronto. Agora a gente completa com água mineral. E o Brandy entra como conservante. Então, olha. Não sei se dá para vocês verem aqui, mais ou menos até essa curvinha. Você pode usar uma seringa também para medir a porcentagem exata, tá? Mas isso não vai interferir na qualidade do seu tratamento. O Brandy, ele simplesmente atua como conservante, né? Para evitar crescimento microbiológico. Então, dá para ver aí. Mais um pouquinho. E pronto. Tá pronta a nossa mistura. Gostaram? Se inscrevam no canal. E eu volto com mais novidades para vocês.